Esquema 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 Difícil 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 Farmacia 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 Semana 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 Faka 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 Milha 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 Criança 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 Contemporâneo 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Cufinho 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 Esquema Esquema Difícil Difícil Farmacia Farmacia Semana Faca Faca Milha Milha Criança Criança Contemporâneo Contemporâneo Em geral Em geral Cofinho Cofinho Velozes 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 Retinham 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 Comédia 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 Girafa 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 Ordem 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 Tozinho 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 Independência Independencia Independencia Independência Recomendar 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 Masculino 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 Trem 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 Velozes Velozes Gatinho Gatinho Comédia Comédia Girafa Girafa Ordem 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 Pausinho Pausinho Independência Independência Recomendar 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 Masculino 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 Trem 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 Vitória 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 Domingo 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 Bárbaro 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 Poema 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 Estudo 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 Universo 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 Deserto 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 Descarte 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 Cantar Nadar 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 Vitória 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 Domingo 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 Bárbaro 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 Poema 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 Astuto Astuto Universo Universo Deserto Deserto Descarte Descarte Cantares Cantares Nadar Nadar Arte 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 Lançamento 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 Pausa 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 Tollet 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 Pé Transmitir 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 Giro Garganta 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 Sorvete 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 Arte Arte Instrutivo Instrutivo Lançamento Lançamento Pausa Pausa Toilete Toilete Pé Pé Transmitir Transmitir Giro Giro Garganta Garganta Turvit Turvit Survit Turvit Turvit Joquita Ganso 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 Desveneça 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 Pedir amostado Pedir amostado Pedir amostado Pedir amostado Veja 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 Sentar 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 Diário 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Restaurante 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 Reposa 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 Joquita 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 Ganso Ganso Desveneça Desveneça Pedir amostado 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 Diário Lugar, colocar Lugar, colocar Restaurante Restaurante Reposa Reposa Sistema 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 Friado 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 Bif 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 País 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 Difícil 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 Mod Modo 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 Quinto 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 Dragão 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Ruga 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 Sistema 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 Friado Friado Bif Bif País 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 Difícil Difícil Modo Modo Quinto 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 Dragão 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Ruga 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 Andorinha 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 Próprio Próprium 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 Recuperar 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 Patriotismo 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 Especial 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 Guerreira 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 Toro 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 Cavalaria 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 Romance 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 Perigoso 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 Andorinha 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 Próprio 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 Recuperar 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 Patriotismo Patriotismo Especial 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 Cavalaria Romance Romance Perigoso Perigoso Biografia 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 Origem 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 Patrão 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 Impressão 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 Despertar 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 Piscadela 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 Obstáculo 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 Montanha 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 Feio 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 Espero 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 Biografia Biografia Origem Origem Patrão Patrão Impressão Impressão Despertar 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 Piscadela Piscadela Obstáculo 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 Montanha Montanha Feio Feio Espero Espero Trabalhador 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 Colocar 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 Efeito 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 Cebola 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Doces 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 Milagre 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 Perdoar 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 propor Propor Trabalhador Trabalhador Colocar Colocar Efeito Efeito Cebola Cebola Salada Salada Meio ambiente Meio ambiente Doces Doces Milagre Milagre Perdoar Perdoar Propor Propor Centro 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 Furioso 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 Concentrado 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 Mercúrio 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 Faço 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 Camada 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 Padaria 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 Camada 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 Despeza 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 Despesa Linha 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 Centro Centro Furioso Furioso Concentrado Concentrado Mercúrio Mercúrio Faço Faço Camada Camada Padaria Padaria Queijo Queijo Despesa 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 Linha 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 Aperto 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 Multidão 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 Estilo 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 Afino Afino Semana Afino Semana Afino Semana Semana Mapa 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 Ver Escala 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Boca 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 Pinista 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 Aperto Aperto Multidão Multidão Estilo 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 A final de semana A final de semana Mapa 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 Ver Ver Escala Escala Amém A futuro A futuro Boca Boca Pinista Pinista Branco 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 Torcer 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 Junte-se 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 Antepassado 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 Científico 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 Universidade Universidade Proveja 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 Sanduíche 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 Voar 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 Velho 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 Branco Branco Torcer Torcer Junte-se Junte-se Antepassado Antepassado Científico Científico Universidade Universidade Proveja Proveja Sanduíche 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 Voar Voar Velho Velho Remédio 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 Respeito 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 Civilização 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 Ilegância 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 Chapéu 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 Maconha 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 Primavera 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 Estádio 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 Dieta 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 Afeição 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 Remédio Remédio Respeito Respeito Civilização Civilização Elegância Elegância Chapéu Maconha Maconha Primavera Primavera Estádio Estádio Dieta Dieta Afeição Afeição Caverna 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 Cortina 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 Salve 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 Cular 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 Loja Loja de departamento Loja de departamento Departamento Loja de departamento uli de fome, morrer de fome, morrer de fome, morrer de fome, Máximo, 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 Restejar, 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 Profundidade, 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 Melão, 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 Caverna, Caverna, Cortina, Cortina, Salve, Salve, Colar, Colar, Loja de Departamento, Loja de Departamento, Morrer de Fome, Morrer de Fome, Máximo, Máximo, Restejar, 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 Profundidade, 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 Melão, Melão, Revelar, 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 Vestir, 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 V VESTIR AEROPORTO 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 OPINIÃO 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 ETERNO 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 PEQUENO 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 NUVEI 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 FINUM 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 REVOLUÇÃO 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 TRISTE 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 REVOLAR REVOLAR VESTIRE 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 AEROPORTO AEROPORTO OPINIÃO 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 ETERNO 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 PEQUENO PEQUENO NUVEI 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 FINUM REVOLUÇÃO 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 Triste Carpintairo 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 Completo 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 Anel 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 Armadilha 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 Casamento 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 Cisne 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 Selecionar 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 Fantasma 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 Papel 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 Sal 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 Carpintairo 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 Completo 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 Anel Anel Armadilha Armadilha Casamento Casamento Cisne Cisne Selecionar Selecionar Fantasma Fantasma Papel Papel Sal Sal Bravura 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 Órgão 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 Resumo 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 Vermelho 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 Ator 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 Corpo 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 Arrepender-se 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 Religioso 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 Bolo 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 Necessário 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 Bravura Bravura Órgão Órgão Resumo 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 Vermelho Vermelho Ator Ator Corpo 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 Arrepender-se 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 Religioso Religioso Bolo Bolo Necessário 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 Neteceau 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 Alimentaceau 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 Mente 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 Chá 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 Olhar 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 Quadrado 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 Alma 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 Tecnologia 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 Sérgio Divertido 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 NETAÇÃO NETAÇÃO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO MENTE MENTE CHA OLHAR OLHAR QUADRADO QUADRADO ALMA ALMA TECHNOLOGIA 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 SECUNDO SECUNDO DIVERTIDO DIVERTIDO EXHIVIÇÃO 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 DEFICIÊNCIA 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 Ter 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 Receber 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 Unha 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 Prejuízo 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 Criativo 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 Raiva 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 Educado 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 União 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 Exvição Exvição Deficiência 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 Ter 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 Receber Receber Unha 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 Só criativo, criativo, raiva, raiva, educado, educado, união. Concurso. 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 Seturnum. 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 Bateria. 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 Ainda. 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 Oito. Mão. 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 Lirio 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 Gis 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 Contudo 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 Realizar 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 Concurso Concurso Seturno Seturno Bateria 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 Ainda 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 Perfeito Perfeito Mão Mão Lirio Lirio Gis 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 Contudo 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 Realizar Realizar Presente 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 Magia 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 FITA 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 Às vezes Às vezes Às vezes Primo 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 Darfo 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 Balão 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 Nativo 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 Urano 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 Ansioso 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 Presente Presente Magia Magia Fita Fita Às vezes Às vezes Primo Darfo Darfo Balão Balão Nativo Nativo Urano Urano Ansioso Ansioso Vizinho 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 Ciência 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 Buone 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 Terrível 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 Porta 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 Car Caro 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 Maçante 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 Mosca 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 Leite 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 Ódium 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 Vizinho Vizinho Ciência 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 Boné Boné Terrível 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 Porta Porta Caro 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 Maçante 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 Mosca 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 Leite 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 Ódium 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 Conta 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 Tio 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 Hipocrisia. Hipocrisia. Pó. 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 Sonolento. 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 Tés mil. Tés mil. Tés mil. Tés mil. Cheiro. 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 Cobertor. 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 Cobertor Cubo 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 Campeão 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 Conta Conta Leão Leão Hipocrisia Hipocrisia Pó Pó Sonolento Sonolento Desmil Desmil Cheiro Cheiro Cobertor Cobertor Cubo Cubo Campeão 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 Guarda-chuva 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 Barb could have been seen Peders отвеч Parede Escolher 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 Rosa 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 Diferente 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 Esticam 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 Joalheria 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 Há o controle Desgosto 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 Rato 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 Guarda-chuva 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 Parede 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 Escolher 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 Rosa Rosa Diferente 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 Esticam 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 JOALHERIA JOALHERIA AO CONTROL AO CONTROL DESGOSTO DESGOSTO RATO SUPOSICÃO 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 REPOLHO 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 Kilograma 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 Paz 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 Pumar 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 Desejo 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 Pinhasco 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 Dates 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 Coelho 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 Todo 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 Exposição Repolho Repolho Kilograma Paz Paz Pumar Pumar Desejo Desejo Pinhasco Pinhasco Vades Vades Coelho Coelho Todo Todo Folha 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 Cadeira de rodas Honestidade 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 Honestidade. Processo. 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 Caneta. 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 Entrares. 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 Unânime. 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 Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Perceber. 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 Sonho. 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 Folha. Folha. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Honestidade. Honestidade. Processo. Processo. Caneta. Caneta. Entrar. 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 Unânime. Unânime. Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Perceber. Perceber. Sonho. Sonho. Movimento. 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 Cego. 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 cego livro 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 pol 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 julie pol julie pol julie pol julie pol vela 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 função 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 limão 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 apagador 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 casa 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 Movimento Movimento Cego Cego Livro Livro Pol Pol Volaibol Volaibol Vela Vela Função Função Limão Limão Apagador Apagador Casa Célula 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 Ponte 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 Herditariedade 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 Mês 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 Fera 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 Cantina 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 Sopa 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 Célula. 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 Ponto. Herditariedade. Herditariedade. A principal. A principal. Mês. Mês. Glômetro. Glômetro. Fera. Fera. Cantina. Cantina. Sopa. Sopa. Já. Já. Honra. 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 Ouro. 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 Proteger. 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 Jóia. 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 Hostilidade. 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 Ombro. 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 Ao longo. Ombro. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Lendar. 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 Deleitado 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 Horror 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 Honra Honra Ouro Ouro Proteger Proteger Joia Joia Hostilidade Hostilidade Ombro Ombro Ao longo Ao longo Lenda Lenda Deleitado 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 Horror Horror Aritmética 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 Compositor 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 Microscópio 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 Nubuloso 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 Problema 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 Auditório 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 Polgás 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 Buraco 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 Campo 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 Onça 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 Aritmética Aritmética compositor compositor microscópio microscópio nebuloso nebuloso problema auditório auditório polegar polegar buraco buraco campo campo onça onça verão 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 mito 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 batata 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 Questionário Livraria 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 Escorregar 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 Família 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 Comparecer 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 Definição 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 Afriguete 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 Verão Verão Mito Mito Batata Batata Questionário Questionário Livraria Livraria Escorregar Escorregar Família 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 Comparecer 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 Definição Definição Afriguete 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 Substituição 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 Metemão 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 Metrô Cadeira 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 Entrada 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 Propósito 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 Monopólio 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 Carimbo 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 Justiça 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 Detectar Período 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 Superstição Superstição Metrô 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 Cadeira 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 Entrada Entrada Propósito Propósito Monopólio Monopólio Carimbo Carimbo Justiça Justiça Detectar Detectar Período Período Ensolarado 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 Fogo 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 Adiante 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 Rio 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 Caridade 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 Experiência 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 Dia 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 Evolução 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 Viado 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 Vumvairo 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 Ensolarado Ensolarado Fogo Fogo Aviante Aviante Rio Rio Caridade Caridade Experiência Experiência Dia Dia Evolução Evolução Veado Veado Bombeiro Bombeiro Lavar 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 Brigo 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 Joelho 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 Implorar 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 Tosse 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 Saia 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 Lucro Lucro, 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 lucro. Base, 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 base. Estrela, estrela, estrela. Importante, importante, importante. Lavar, lavar. Perigo, perigo. Joelho, joelho. Implorar, implorar. Tosse, tosse. Saia, saia. Lucro, lucro. Base, base. Estrela, estrela. Importante, importante. Cientista, cientista. Cientista, cientista. Grato, grato. Grato, grato. Grato. Conveniência, conveniência. Conveniência, conveniência. PING, 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 FÁCIL, FÁCIL. FÁCIL, FÁCIL, FÁCIL. MÚSICO, MÚSICO. MÚSICO, MÚSICO, MÚSICO. SON, MÚSICO, MÚSICO. MÚSICO, MÚSICO. SON, SON, SON. Som Som Clemente 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 Durido 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 Cientista Cientista Grato Grato Conveniência Conveniência Ping Ping Fácil Fácil Músico Músico Ganância Ganância Som Som Comente Comente Durido Durido Tocar 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 Súria 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 Olhe para Olhe para Olhe para Mês Mês Elvo 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 Fortuna 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 Trombeta 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 Ponte 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 Mudança 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 Tocar Tocar Fúria 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 Mês Mês Alvo Alvo Fortuna Fortuna Trombeta Trombeta Ponte Ponte Mudança Mudança Porcento 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 Era 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 Lua 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 Macaco 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 Passatempo 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 Estúpido 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 Compromisso 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 Acertar Acertar Escriturário 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 Imagina 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 Porcento Porcento Era Era Lua Lua Macaco Macaco Passatempo Passatempo Estúpido Estúpido Compromisso 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 Acertar Acertar Escriturário 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 Imagina 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 Outubro 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 Falar 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 Surpreso 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 Passar 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 Mãe 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 Biscoito 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 Mecânico Insistir 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 Infância Década 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 Outubro Outubro Falar Falar Surpreso Surpreso Passar 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 Mãe Mãe Biscoito 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 Tapele Higiênico Tapele Higiênico Insistir Insistir Infância Infância Década Década Triângulo 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 Sexta-feira 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 CULHER 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 LOCO 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 PERUDENTO PERUDENTO Perulhento Aumentar 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 Robô Robô A régua A régua A régua A régua Cultura 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 Estômago 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 Triângulo Triângulo Sexta-feira Sexta-feira Colher 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 Louco 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 Aumentar 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 Estômago Arregra 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 Largo 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 Sobrinho 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 Recioso 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 Transmissão 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 suspiro 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 fevereiro 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 filme 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 focam 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 discutir 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 regra 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 largo largo sobrinho 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 suspiro 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 fevereiro fevereiro filme 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 fevereiro fico focam 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 discutir discutir Ajuda. 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 Bañar. 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 Banheiro. Porto. 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 Abelir. 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 Sensato. 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 Cessar. 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 Rabo. 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 Bruxa. 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 Tepino. 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 Luxu. Luxu. Luxo Luxo Ajuda Ajuda Banheiro Banheiro Porto Abelir Abelir Sensato Sensato Cessar Cessar Rabo Rabo Bruxa Bruxa Pepino Pepino Luxo Luxo Membro 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 Sem 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 Solgave 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 Sacrificio 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 Julho 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 2 2 2 2 Inferno 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 Cidade 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 Círculo 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 Cantor 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 Membro Membro Sem Sem Soldado Soldado Sacrifício Sacrifício Júlio 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 2 Júlio Júlio Dós Júlio 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 E covid Às letras CIDADE CIRCO CIRCO CANTOUD CANTOUD FRACO 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 CANDIDATO 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 MOTORISTA 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 Descente 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 Poluição 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 Presa 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 Coragem 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 Fábrica 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 Morciaria 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 Fraco Fraco Candidato Candidato Motorista Motorista Descente Descente Poluição Poluição Presa Coragem Coragem Fábrica Fábrica Pai Morciaria Morciaria Congelar 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 Modéstia 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 Baixo 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 Prever 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 Alto 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 Viagem 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 Sobre Sobre Escritório 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 Tumulto 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Congelar 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 Modéstia Modéstia Baixo 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 Prever 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 Alto 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 Viagem 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 Sobre 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 Escritório 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 Tumulto 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 Desde a Desde a Desde a Vizinhança 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 Chevoso 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 Romancista 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 Tormentoso 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 Muito 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 Sentir 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 Congelando 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 Coruja 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 Prática 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 Conduzir 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 Vizinhança Vizinhança Chevoso 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 Romancista Romancista Tormentoso 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 Muito 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 Sentir 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 Congelando Congelando Coruja 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 Reunir. 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 Cerveja. 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 Tapete. 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 Impor. 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 POPPED. 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 PÚBLICUM. 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 CHATO. 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 FRUSTRAÇÃO. 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 Quiluroso Galo 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 Reunir Reunir Cerveja Cerveja Tapete Tapete Impor 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 Pópto Pópto Público Público Chato Chato Frustração Frustração Quiluroso Quiluroso Galo Galo Bem Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Lacuna 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 Facilmente 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 Capaz 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 Teto 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 Dentista 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 Travesseiro 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Beleza 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 Dificuldade 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Lacuna Lacuna Facilmente Facilmente Capaz Capaz Teto 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 Dentista 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 Travesseiro Travesseiro Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Beleza Beleza Dificuldade Dificuldade Detalhe 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 Milho 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 virar 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 pombo 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 unificar 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 manteiga 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 colina 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 tunel tunel abóbora 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 negligenciar 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 detalhe detalhe Milho Milho Virar Virar Pombo Pombo Unificar Manteiga Manteiga Colina Colina Túnel Túnel Abóbora Abóbora Negligenciar Negligenciar Violão 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 Bilhete 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Adulto 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 Chaminé 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 Reparar 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 Altura Futebol Futebol Amizade 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 Violão Violão Bilhete Bilhete Cussar Arranhão Cussar Arranhão Adulto Adulto Chaminé Chaminé Reparar Reparar Segredo Segredo Altura 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 Futebol Futebol Amizade 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 Sinto-as 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 Tradição Tradição Monumento 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 Trabalho 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 Urso 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 Piloto 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 Molhado 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 Barco 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 Fadiga 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 Dinheiro 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 Simples Simples Tradição Tradição Monumento Monumento Trabalho Trabalho Urso 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 Piloto 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 Molhado 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 Barco 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 Fadiga 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 Dinheiro Dinheiro Fundição 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 Cenoura Gravidade 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 Seis 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 Rico 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 Chave 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 Nivea Lua Nivea Lua Nivea Lua Nivea Lua lançar 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 ruz 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 tratado 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 fundição fundição cenoura cenoura gravidade gravidade seis seis rico rico chave chave nivelua nivelua lançar 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 ruz ruz tratado tratado criatura 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 evalha Ébalha 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 Pumao 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 Padronizar 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 Minuto 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 Sinto 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 Agarrar 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 Convenção 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 Redação 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 Juvonil 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 Juvenil Criatura Criatura Abelha Abelha Pumão Pumão Padronizar Padronizar Minuto Minuto Cinto Cinto Agarrar Convenção Convenção Redação Redação Gevenil Gevenil Fresco 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 Fábula 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 Cinzento 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Quarta-feira Foga 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 Quasimento 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 Água 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 Complexo 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 Educação 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 Fresco Fresco Fábula 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 Cinzento Tênis de mesa Tênis de mesa Quarta-feira Quarta-feira Foz Foca 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 Casamento Casamento Água Água Complexo complexo educação educação 5 5 5 5 círculo 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 quantidade 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 económico 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 Juiz 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 Agricultor 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 Estante 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 História 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 Parece Parece Cinco Cinco Círculo Círculo Quantidade Quantidade Económico Económico Juiz Juiz Agricultor 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 Estante Estante História História Parece? Parece? Desafio. Desafio. Casaco. 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 Timor. 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 Arranha-seu. 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 Abrir. 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 Bumbear. 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 Diabo. 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 Um. 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 Manhã. 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 Rejeitar. 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 Fluxo. 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 Caizaco. 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 Temor. Temor. Arranha-seu. Arranha-seu. Abrir Abrir Bombear Bombear Diabo Diabo 1 Manhã Manhã Rejeitar Rejeitar Fluxo Fluxo Rosa 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 Soberençalha 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 Luva 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 Cansado 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 Focão 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 Ferramenta 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 Ilha 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 Bahia 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 Ferramenta 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 Sujo Sujo Rosa Rosa Sobrancelha Sobrancelha Luva Cansado Cansado Falcão Falcão Ferramenta Ferramenta Ilha Ilha Bahia Bahia Falhou Falhou Sujo 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 Armário 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 Plutão 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 Geladeira Globo 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 Vocação 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 Útil 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 Satisfeito 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 Aceita 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 Solteiro 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 Centímetro 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 Armário 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 Plutão Plutão Geladeira Geladeira Globo 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 Vocação Vocação Útil Útil Satisfeito 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 Aceita Aceita Solteiro Solteiro Centímetro Centímetro Contraste 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 Mistério 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 Pescoço 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 Pera 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 Conquista 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 Rapidez 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 Caminhão 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 Só 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 Brumairo 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 Precisar 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 Contraste Contraste Mistério 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 Pescoço Pescoço Pera Pera Conquista 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 Só Berbeiro Berbeiro Precisar Precisar Garçonete 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 Conhecer 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 Solta 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 Enredo 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 Desapontado 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 Cefanhoto Procurar 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 Unicórnio 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 Do Grito Do Grito Do Grito Do Grito Vend 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 Conhecer 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 Sentado Cefanhoto 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 Procurar 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 Unicórnio Unicórnio Do Grito Do Grito Do Grito Do Grito Dente 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 Paredal 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 Cosa 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 Lucura 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 Temporada 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 Dormir 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 Questão 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 Fechecha 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 Suave 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 Netro 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 Paredal Paredal Cocha Cocha Junho 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 Lucura 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 Temporada Temporada Entro Dormir Toma νつ Dormir соврем Suave. Nétreme. Nétreme. Sólido. 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 Estacionamento. 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 Talento. 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 Talento Cola 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 Qualidade 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 Discerniamento 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 Emergir 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 Dimit 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 Tenela 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 Novo 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 Solidou 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 Estacionamento 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 Talento 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 Cola 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 Qualidade 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 Disserniamento 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 Embergir 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 Limit 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 Três Panela 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 Novo 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 Morango 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 Bravo 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 Sozinho 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 Castanho 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 Motocicleta 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 Dor 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 Longo 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 Perfissão 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 Esufrão É comprometido É confronto É comprometido É comprometido É comprometido É comprometido Médio 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 Morango Morango Bravo Bravo Sozinho Castanho Castanho Motocicleta Motocicleta Dor Dor Longo Longo Perfissão Perfissão Acefrão Acefrão Médio 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 Sábado 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 Noivade 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 Sala de Jantar 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 Astronauta 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 Porco 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 Contagem 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 Libra 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 Acima 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 Estudioso 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 Chateado 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 Sábado 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 Noivado Noivado Sala de jantar Sala de jantar Astronauta Astronauta Porco Porco Contagem Contagem Libra 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 Acima 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 Estudioso 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 Chateado 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 Bode 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 Pescador 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 Cão 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 Uralha 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 Urralha 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 codgano Sangue 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 Sangue, torta, 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 torta. Circunstância, circunstância. Corredor, corredor, escalar, escalar. Corvo, corvo, corvo. Bode, bode. Pescador, pescador. Cão, cão. Oralha, oralha. Sangue, sangue. Torta, torta. Circunstância, circunstância. Corredor, corredor. Escalar, escalar. Corvo, corvo. Banco, banco. Banco, banco. Banco. Gênero, gênero. Gênero, gênero. Ferver, ferver, ferver. Ferver, ferver. Temperatura. 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 Saltar. 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 Baneca. 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 Forte. forte 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 tópico 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 café 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 osso 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 banco banco gênero gênero ferver ferver temperatura temperatura saltar saltar boneca boneca forte forte tópico tópico café 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 osso 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 Hertz guarden 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 up guarden Navio Rompas 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 Glória 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 Anacronismo 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 Atriz 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 Peito 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 A Ou 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 Ona Ou 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 Avô Guardenapo Corre Corre Navio Navio Rompas Rompas Glória Glória Anacronismo Anacronismo Atriz Atriz Peito Peito Ovo Ovo Garagem 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 Continuar 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 Prosa 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 Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Justa 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 Vivo 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 Sede 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 Caos 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 Inferior 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 Lábio 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 Garagem Garagem Continuar Continuar Prosa 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Justa Justa Vivo 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 Sede Sede Cede Caos Caos Inferior inferior lábio lábio espada 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 sul 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 curs 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 bussola 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 personagem 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 vaso 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 relance texta 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 resistente 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 língua 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 espada Espada Sul Sul Curso Curso Bússola Bússola Personagem Personagem Vaso Vaso Relance Relance Texta Texta Resistente Resistente Língua Língua Engenheiro 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 Evitar 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 Pijámas 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 Comida 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 Basquetebol 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 Cavalo 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 Fazenda 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 Terça 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 Poluir-se 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 Dezembro 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 Engenheiro Engenheiro Evitar Evitar Pijamas Pijamas Comida Comida Basquetebol Basquetebol Cavalo 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 Fazenda Terça Terça Poluir Poluir Dezembro Dezembro Missão 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 Honesto 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 Antigo 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 Liberdade 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 Dez 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 Jard 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 Calçada 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 Inteligente 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 Rhinoceronte 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 Passado 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 Missão Missão Honesto Honesto Antigo Antigo Liberdade Liberdade Dez 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 Jarda Jarda Calçada Calçada Inteligente 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Passado Passado Cabeça 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 Cedo 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 Olhar em volta carne 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 jovem 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 lixo 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 desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cortísia 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 Cabeça Cabeça Cedo Cedo Telefone Olhar em volta Olhar em volta Carne Carne Jovem Jovem Lixo Lixo Permitir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cortésia Cortésia Sagrado 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 Pogada 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 Animal 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 Pesar 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 Osso 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 Restringir 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 Preocupado 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 Secretário 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 Solitário Secretário 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 Sagrado Sagrado Pogada Pogada Piquenique Piquenique Animal Animal Pesar Pesar Osso Osso Restringir Restringir Preocupado Preocupado Secretário Secretário Solitário Solitário Abacaxi 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Incomodar 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 Comprimento 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 Turunzelo Turunuzelo 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 Braço 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 monotonia 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 dedo 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 consciência 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 fede do pé 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 abacaxi abacaxi em breve em breve incomodar incomodar comprimento comprimento tornozelo tornozelo braço braço monotonia 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 dedo dedo consciência 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 fede do pé fede do pé fede do pé horizonte 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Cebores 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 Dificuldades 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 Pato 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 Acontecer 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 Sobreviver 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 Ocidental Ocidental Submarino 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 Atitude 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 Horizonte Horizonte Caixa de Correio Caixa de Correio Cebores Cebores Dificuldades Dificuldades Pato Pato Acontecer Acontecer Sobreviver Sobreviver Ocidental Ocidental Submarino 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 Atitude Atitude Harmonia 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 Pirâmide 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 Aguarde-se 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 Aguarde Reino 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 Hora 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 Biblioteca 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 Tartaruga 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 Espírito 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 Ganhar 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 Preparar 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 Harmonia Harmonia Pirâmide Pirâmide Aguarde 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 Reino Reino Hora Hora Tartaruga Biblioteca Biblioteca Tartaruga 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 Espírito 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 Ganhar 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 Preparar 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 Veículo 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 Ninho 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 Abril 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 Convite 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 Elogio 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 Gosto 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 Fruta 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 Acidente 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 Acordado 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 Camisola 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 Veículo Veículo Ninho Ninho Abril Abril Convite Convite Elogio Elogio Gosto Gosto Fruta Fruta Acidente Acidente Acordado Acordado Camisola 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 Teatro 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 Danificar 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 Plástico 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 Moeda 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 Darrafa 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 Lindo 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 Natureza 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 Inverno Inverno Estalar 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 Construir 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 Teatro Teatro Danificar Danificar Plástico Plástico Moeda Moeda Garrafa 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 Lindo Lindo Natureza Natureza Inverno 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 Estalar 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 Construir Construir Lápis 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 Enveja Águia 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Vaca 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 Explicação 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Aroma 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 Arvilha 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 Média 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 Lápis 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 Olhar fixamente. Vaca. Vaca. Explicação. Explicação. A floresta. A floresta. Aroma. Aroma. Ervilha. Ervilha. Média. Média. Triunfo. 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 Aluna. 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 Fortaleza. 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 Inventar. 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 Apartamento. 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 Luta. 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 Genela 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 Hamburger 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 Vantagem 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 Xilofone 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 Triunfo 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 Aluna Aluna Fortaleza 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 Inventar Inventar Apartamento 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 Luta 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 Genela 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 Hamburger 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 Vantagem 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 Xilofone 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 Exercício Exercício Cerca 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 Leva 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 Tempo 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 Babinete Gabinete 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 Oito 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 Aranha 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 Resultado 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 Favor 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 Explorar Explorar Exercício 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 Cerca 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 Leva 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 Tempo 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 Babinete 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 Oito Oito Aranha 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 Resultado 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 Favor 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 Historiador 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 Conhecimento 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 Inscredução Seguro Seguro, 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 vidro, 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 cuidado. Cuidado, 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 quase, quase, quase. Exemplo, 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 exemplo. Desistir, desistir, desistir. Desistir. Psicologia. 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 Espelho. 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 Historiador. Historiador. Conhecimento. Conhecimento. Seguro. 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 Vidro. Vidro. Cuidado. Cuidado. Quase. quase quase exemplo exemplo desistir desistir psicologia psicologia espelho espelho instrumento 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 febre 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 alegria algeria 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 tia 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 quemar 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 biogum 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 cereja 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 mesa 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 pogás 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 pente 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 instrumento 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 febre 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 alegria 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 tia 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 queimar 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 biogum 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 cereja 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 mesa 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 pogar 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 pente 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 espaguete 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 Facto 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 Laboratório 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 Tepagaio 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 Coro 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 Lobo 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 Cheio 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 Ritmo 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 Controversia 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 Esquerda 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 Espaguete Espaguete Facto 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 Laboratório Laboratório Tepagaio Tepagaio Coro 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 Controvérsia Controvérsia Esquerda Esquerda Espécis 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 One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Deslizar 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 Máquina 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 Vício 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 Ambulância 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 Arquiris 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 Orar, 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 nove, 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 nove. Turante, 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 espécies, espécies, boneque de neve. Boneque de neve, deslizar, deslizar, máquina, máquina, vício, vício. Ambulância, ambulância. Arquiris, arquiris. Orar, 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 nove. Nove, nove, durante, 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 destino. Destino 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 Minguem 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 Curar 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 Formiga 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 Nariz 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 Piquen 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 Museu 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 Pular Corda Pular Corda Pular Corda Pular Corda Pular Corda Pular Corda Generosidade 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 Destino Ninguém Ninguém Curar Curar Formiga Formiga Nariz Nariz Picante Picante Tímido Tímido Museu Museu Polar Corda Polar Corda Generosidade Generosidade Quatro 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 Tubarão 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 Refeição 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 Gênio 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 Smáforo Smáforo Semáforo Semáforo Permanecer 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 Estrada 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 Maio 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 Chão 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 Simbolizar 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 Tubarão. Refeição. Refeição. Gênio. Gênio. Semáforo. Semáforo. Permanecer. Permanecer. Estrada. Estrada. Maio. Maio. Chão. Simbolizar. Simbolizar. Pés. 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 Prevalecer. 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 Cozinha. 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 Comando. 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 Igreja. 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 Marinha. 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 Cibonete. 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 Curva. 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 Curva Galinha 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 Rápido 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 Pés Pés Prevalecer Prevalecer Cozinha Cozinha Comando Comando Igreja Igreja Marinha Marinha Cibonete Cibonete Curva Curva Galinha Galinha Rápido 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 Saúde 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 Anual 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Palco Palcun 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 Rã 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 Classificação 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 Susto 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 Torção 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 Fotógrafo 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 Introduzir 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 Saúde Saúde Anual Anual Lidar com Lidar com Palco Palco Rã Classificação Classificação Susto Susto Torção Torção Fotógrafo Fotógrafo Introduzir Introduzir O VAM O VAM O VAM O VAM Política 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 Esforço 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 Machucar Inteligência 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Teoria 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 Cobertura 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 Diminuir 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 Uva Uva Política Política Esforço Esforço Quadra Quadra Machucar 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 Inteligência Inteligência Escova Dental Escova Dental Teoria 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 Cobertura Cobertura Diminuir Diminuir Quer 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 Campanha 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 Lago 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 Quente 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 Arquiteto 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 Artista 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 Amarbo 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 Portão 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 Foto 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Quer Quer Campanha Campanha Lago Lago Quente Quente Arquiteto Arquiteto Artista 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 Amarbo Amarbo Portão 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 Foto 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 Cidade Natal Cidade Natal Corrente 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 Nação 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 Memória 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 Bem-estar 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 Uniforme Uniform 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 Parada 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 Terceiro 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 Calendário 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 Chuteiras 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 Atrás 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 Corrente Corrente Nação Nação Memória Memória Bem-estar Bem-estar Uniforme Uniforme Parada Parada Terceiro 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 Calendário Calendário Chuteiras 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 Atrás Atrás Cartão-Postal 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 Quarto, 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 tulipa, 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 tulipa. Gastar, 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 gastar. Meçã, meçã, meçã. Meçã, meçã. Solo, solo. Solo, solo. Desenhar, desenhar, desenhar. Desenhar, prata, 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 prata. Possível. 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 Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Casar. Casar. Quarto. Quarto Tulipa Tulipa Gastar Gastar Maçã Maçã Solo Solo Desenhar Desenhar Prata Prata Possível Possível Sabedoria 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 Transbordar 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 Copo 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 Banulho 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 Voz 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 Precioso 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 Cerebro 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 Noção 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 Adormecido 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 Urama 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 Sabedoria 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 Transbordar 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 Copo Copo Banulho 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 Boz 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 Precioso Precioso Cérebro Cérebro Noção Noção Adormecido Adormecido Grama Caderno 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 Pedra 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 Ventoso 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 Confiança 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 Routina 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 Prou 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 Lagoa 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 Frio 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 Preders 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 Lareira 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 Caderno Caderno Pedra 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 Ventoso 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 Confiança Confiança Routina 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 Peru 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 Lagoa 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 Frio Frio Perder-se Perder-se Lareira Lareira Mim 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 Supermercado 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 Mobília 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 Construção 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 Almirante 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 Homenagem 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 Lento 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 Grande 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 policial avô 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 supermercado supermercado mobília mobília construção construção almirante almirante homenagem homenagem lento lento grande grande policial policial avô avô famoso 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 de várias de várias de várias de várias de várias crosta 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 dirigir 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 conflito 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 Brato 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 Habito 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 Pánico 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 Trancar 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 Famoso Famoso De várias De várias Crosta Crosta Dirigir Dirigir Conflito 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 Vejo 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 Brato 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 Habito Habito Pánico Pánico Trancar Trancar Azul 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 Coisa 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 Umidade 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 Prazer 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 Alface 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Morto 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 Germe 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 Morto Estrelli Porto Porto Partida Um tono Um tono Um tono Um tono Azul Azul Coisa Coisa Umidade Umidade Prazer Prazer Alface Alface Ónibus Escolar Ónibus Escolar Morto Morto Germe Germe Partida 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 Um tono Um tono Advertir Advertir-se 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 Ocupado 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 Transportar 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 Acho 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 Ligas 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 Nublado 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 Reliquia 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 Resolver 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 Camisa 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 Persuadir 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 Advertir 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 Ocupado 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 Transportar Transportar Acho 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 Ligas 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 Nublado Nublado Relíquia Relíquia Resolver Resolver Camisa Camisa PERSUADIR PERSUADIR RASO 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 BOLSA 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 EMOÇÃO 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 RESPONSABILIDADE 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 NOITE 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 Projeto 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 Costela 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 De praia De praia De praia De praia Leve 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 Excelente 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 Razo 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 Bolsa Bolsa Emoção Emoção Responsabilidade Responsabilidade Noite Noite Projeto Projeto Costela 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 Excelente! Gravitação 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 Seu 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 Truque 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 Ampliar 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 Balaia Prosperidade 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 Ler 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 Governo 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 Hipopótamo 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 Mercado 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 Gravitação Gravitação Seu Seu Truque Truque Ampliado Ampliar Balaia Balaia Prosperidade Prosperidade Ler Ler Governo Governo Hipopótamo Hipopótamo Mercado Mercado Suco 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 Minhoca 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 P exile Paixão 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 Klar Clare Flar Flar Pica-pau 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 Cama 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 Transporte 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 Cricutura 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 Individual 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 suco suco nhoca nhoca paixão paixão lar lar pica-pau pica-pau cama cama transporte transporte criatura criatura choque choque individual individual plantar 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 onda onda relaxar 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 provista 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 tesouras Tesouras Brilho 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 Método 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 Misturar 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 Pauzinhos 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 Avião 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 Plantar Plantar Onda Onda Relaxar 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 Provista 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 Tesouras Tesouras Brilho 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 Método 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 Misturar 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 Tózinhos Tózinhos Avião Avião Oceano 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 Dó 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 Botão 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 Médico 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 Modelo 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 Crise Cabelo 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 Acreditam 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 Elementares 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 Concha 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 Oceano Oceano Don Don Botão Botão Médico Médico Modelo 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 Crise Crise Cabelo Cabelo Acreditam 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 Elementares Elementares Concha Concha Tris 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 Gravata 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 Largura 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 Outono 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 Preto 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 Privilégio 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 Tráfego 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 Vênus 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 Imenso 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 Três Três Gravata 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 Largura 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 Outono 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 Preto 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 Privilégio Privilégio Palha Palha Tráfego Tráfego Vênus Vênus Imenso Imenso Gentil 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 Terra 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 Perto 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 Treinador 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 Colheita 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 Refúgio 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 Olho 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 Pescaria 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 Genairo JANEIRO 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 CASTELO 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 GENTIL GENTIL TERRA TERRA PERTO PERTO TREINADOR Treinador Colheita Colheita Refúgio Refúgio Olho Olho Pescaria Pescaria Janeiro Janeiro Castelo Castelo Cintura 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 Rocha 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 Limitar 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 Documento 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 Condutor 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 Etoile 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 Troca 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 Imaginação 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 Quinta-feira 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 Passeio 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 Cintura Cintura Rocha Rocha Limitar Limitar Documento 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 Condutor Condutor Atual Atual Troca 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 Imaginação 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 Quinta-feira 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 Etoile Passeio 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 Queira Quarta Etoile Puxar, 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 pressa, 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 perna. Perna, perna, perna. Balanço, 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 balanço. Savio, 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 Savio. Idiota. 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 Alto. 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 Bastão. 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 Propaganda Guarda Guarda Puxares Puxares Pressa Pressa Perna Perna Balanço Balanço Sábio Sábio Idiota Idiota Alto Alto Bastão Bastão Propaganda Propaganda Seco 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 Preconceito 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 Sujeito 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 Seco 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 Sofá 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 Abaixo 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 Ponte 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 Violino 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 Cozinhar 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 Resistência 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 Seco Seco Preconceito Preconceito Sujeito Sujeito Século Século Sofá Sofá Abaixo Abaixo Ponto Ponto Violino Violino Cozinhar Cozinhar Resistência Resistência Alcance 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Economia 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 Refrigerante 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 Erro 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 Qui è tu? Qui è tu? Qui è tu? Irrave 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 Errave Dancerino 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 Ciúmes 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 Cura 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 Alcance Nave espacial Nave espacial Nave espacial Economia Economia Refrigerante 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 Errado Dancerino Dancerino Ciúmes Ciúmes Cura Cura Vale Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Gerson 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 Alegre 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 Irmã 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 Violinista 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 Sair 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 Advogado 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 Crítica 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 Vale. Vale. Meia-noite. Meia-noite. Guirson. Guirson. Alegre. Alegre. Irmã. Irmã. Violinista. Violinista. Sair. Sair. Advogado. Advogado. Crítica. Crítica. Ingrime. Ingrime. Calça. 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 Curiosidade. 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 Tigela. 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 Chaleira. 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 Culpa. 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 Cachecol. 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 Gato 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 Canguru 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 Comum 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 Esfera 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 Calça Calça Curiosidade Curiosidade Tigela Tigela Chaleira Chaleira Culpa Culpa Cachecol Cachecol Gato 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 Canguru 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 Comum Comum Esfera 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 Em linha rita Em linha rita Em linha rita Em linha rita Amarelo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Lenço 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 Rua A Rua A Rua A Rua A Rua De Volta De Volta De Volta De Volta Cossão 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 Helicóptero 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 Carteiro 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 Empresa 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 Em linha rita Em linha rita Amarelo Amarelo Agência dos Correios Agência dos Correios Lenço Lenço Rua Rua De volta De volta Coção Coção Helicóptero Helicóptero Carteiro Carteiro Empresa Empresa País 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 Golpe Golpe Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Autor 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 Lagarto 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 Coração 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 verde, 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 unicum, unicum. Unicum, piscina, 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 piscina. Legal, 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 legal. País, país, golpe. Golpe, hoje em dia, hoje em dia, autor, autor, lagarto, lagarto. Coração, coração, verde, verde, único, único, piscina. Piscina, piscina, legal, legal. Enteleto, 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 enteleto. Ativo. 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 Presumção. 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 Resoluto. 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 Impulso. Ovalha. 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 Adoração. Adoração. Superar. 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 Resoluto. 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 Afetar-se 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 Enteleto Enteleto Ativo Ativo Presunção Presunção Resoluto Resoluto Impulso Impulso Ovelha Adoração Adoração Superar Superar Residir 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 Afetar-se Afetar-se Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Espiral 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 Meio Empurrado 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 Ataque 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 Surpresa 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 Laranja 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 Desprezo 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 Perseverança 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 Melancia 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 Diopardo Diopardo Espiral Espiral Meio 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 Empurrar 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 Ataque Ataque Surpresa 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 Laranja 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 Desprezo Desprezo Perseverança Melancia Parque 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 Borboleta 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 Ganho 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 Diamante 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 Período de Férias 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 Sobrevivência 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ambição 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 Caracol 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 Fumaça 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 Parque Parque Borboleta Borboleta Ganho Ganho Diamante Diamante Período Período Férias Período Férias Sobrevivência 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 Com certeza Com certeza Fumaça Ambição 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 Ampla, 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 grau, 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 simpatia. Simpatia, 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 simpatia. Quadro negro, quadro negro, quadro negro, quadro negro. Alfaiate, alfaiate, alfaiate. Estímulo 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 Literatura 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 Repetido 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 Afiado 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 Limpar Ampla 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 Grau Grau Simpatia 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 Estímulo Literatura Literatura Repetir Repetir Afiado Afiado Limpar Limpar Proverência 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 Negrau 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 Decorat 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 Registro 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 Agonia 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 Pia 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 Permissão 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 Fígado 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 Agosto 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 Importar 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 Reverência Reverência Negrau Negrau Decorar Decorar Registro Registro Agonia Agonia Pia Pia Permissão Permissão Fígado Fígado Agosto Agosto Importar Importar Mágico 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 Carro Carro Contato 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 Estufa 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 Especialista 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 Adicionar 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 Aluguel 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 Reserva 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 Crescimento 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 Mar 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 Mágico Mágico Carro Carro Contato Contato Estufa 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 Especialista Especialista Adicionar 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 Aluguel Aluguel Reserva Reserva Crescimento 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 Mar 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 Pedeiro 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 Crescimento 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 sala de aula sala de aula instinto 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 júpiter 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 toalha 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 camelo 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 gavita 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 retorna 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 mamei 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 padeiro padeiro semente semente sala de aula sala de aula instinto 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 júpiter 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 toalha toalha camelo 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 gavita 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 retorna 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 mamei mamei suemer ... suemer ... suemer suemer suho tern borda ... borda ... Borda Significar Enfermeira 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 Plano 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 Pescu 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 Grosso 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 Cotovelo Relógio 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 Tarde 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 Sueta Sueta Borda Borda Significar Significar Enfermeira Enfermeira Plano Plano Pisco Pisco Grosso 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 Cotovelo 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 Tarde Tarde Isca 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 Violento 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 Longe 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 Conforto 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 Profesor 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 Sala de Estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Demitir-se 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 Tigre 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 Espaço 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 Mucanismo 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 Isca Isca Violento Violento Longe Longe Conforto 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 Professor Professor Sala de estar Sala de estar Sala de estar Demitir-se Demitir-se Tigre 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 Espaço Espaço Mecanismo Mecanismo Serpente 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 Estação 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 Tensão 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 Belém 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 Tendência 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 Relâmpago 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 Gerite 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 Forno 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 Capacete 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 Feliz 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 Serpente 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 Estação 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 Relâmpago. Relâmpago. Gerir. Gerir. Forno. Forno. Capacete. Capacete. Feliz. Feliz. Enigma. 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 Placa. 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 Habilidade. 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 Calamidade. 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 Pompa. 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 Livro didático. Livro didático. Livro didático. Livro didático. Lixo. 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 Destruir. 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 Alta. 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 Vampiro. 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 Enigma. Enigma. Placa. Placa. Habilidade. Habilidade. Calamidade. Calamidade. Pompa. Pompa. Livro didático. 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 Alta Vampiro Vampiro Fome 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 Trimestre 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 Derramar 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 Entrega 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 Polvisão 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 Influência 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 Ajnu 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 Cometa 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 Estrangeiro 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 Sombrio 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 Fome Fome Trimestre Trimestre Derramar Derramar Entrega Entrega Televisão Televisão Influência Influência Asno Asno Cometa Cometa Estrangeiro Estrangeiro Sombrio Sombrio Golf 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 Poder 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 Virtude Pesadelo 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 Elefante 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 Carteira 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 Suspeito 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 Tênis 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 Seir 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 Abraço 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 Golfe Golfe Poder Poder Virtude Virtude Pesadelo Pesadelo Elefante Elefante Carteira Carteira Suspeito Suspeito Tênis Tênis Sair Seir Abraço 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 Grosseiro 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 Presidente 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 Novembro 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 FANTASIA 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 BANHO 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 AVENÇOU AVENÇOU MÚSCULO 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 Pessoa 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 Escola 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 Orgulhoso 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 Grosseiro Presidente Presidente Novembro Novembro Fantasia Fantasia Banho Banho Abençoe Abençoe Músculo Músculo Pessoa Pessoa Escola Escola Orgulhoso 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 Eutrónico 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 Metrón Matemol 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 Sultrar 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 Eutricidade 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 Pipa 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 Fundo 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 Beira Promessa 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 Oficial 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 Eutronicum, eutronicum, metrô, metrô, soltrar, soltrar, eutricidade, eutricidade, pipa, pipa, fundo, fundo, beira, beira, promessa, promessa, oficial, oficial, atividade, atividade, descasca, 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 profundo, 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 escrever, 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 pele, 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 nevado, 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 frango, 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 ocultar, 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 renascimento 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 do outro filha 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 é normal é normal é normal é normal descasca descasca profundo profundo escrever escrever pele pele nevado nevado frango frango ocultar ocultar renascimento renascimento filha filha é normal é normal é normal serviço 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 lavo 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 Incoir 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 Aip 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 Aventura 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 Tradicional 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 Inicial 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 Metade 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 Função 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 Vaidade 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 Serviço 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 Lavo Lavo Incoir 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 Aipo 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 Aventura 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 Revisão Aventura Tradiciency Vaidade Vaidade Lembrar 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 Mastigás 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 Motivo 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar гisod Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Arma 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 burão 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 mil 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 parceria 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 toque 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 Lembrar Mastigar Mastigar Motivo Felicitar Felicitar Giz de cera Giz de cera Arma Arma Porão Porão Mil Mil Parceria Parceria Toque Toque Aplaudir 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 Símbolo 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 Clima 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 Pontapé 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 Março 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 Desgraça 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 Pissageiro 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 Vesibol 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 Ginásio 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 Pensar 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 Aplaudir Aplaudir Símbolo Simbolo Clima Clima Pontapé Pontapé Março Março Desgraça Desgraça Pissageiro Pissageiro Vesibol Vesibol Ginásio 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 Pensar 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 Pão 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 Irmão 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 Propriedade 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 Frequentemente Herói 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 Galeria 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 Ângulo 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 punt Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Primeiro 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 Pão Pão Irmão Irmão Propriedade Propriedade Frequentemente Frequentemente Herói Herói Galeria Galeria Ângulo Ângulo Luminária Luminária Controlo remoto Primeiro Controlo remoto Primeiro 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 Queixo 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 Cheveiro 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 Choveiro Compartilhar 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 Cenário 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 Caminhar 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 Escobo 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Tio 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 Ficção 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 Visão 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 Queixo Queixo Queixo, cheveiro, cheveiro, compartilhar, compartilhar, cenário, cenário, caminhar, caminhar, escopo, escopo, pasta de dentes, pasta de dentes, tio, tio, ficção, ficção, visão, visão, banheira, 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 existência, existência, existência. Ser bom para Desperdício 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 Gigante 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 Desastre 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 Ônibus 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 Frase 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 Documentário Salto 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 Banheira Banheira Existência Existência Ser bom para Ser bom para Desperdício Desperdício Gigante Desastre Desastre Ônibus Ônibus Frase Frase Documentário Documentário Salto Salto Vinho 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 Nutrição 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 Pintura 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 Setembro 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 Interesse 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 Esvaziar 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 Pesado Importam Interruptor Interruptor Explorador 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 Vinho Vinho Nutrição Nutrição Pintura Pintura Setembro Setembro Interesse Interesse Esvaziar Esvaziar Pesado Pesado Importam 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 Interruptor Interruptor Explorador 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 A CIDADE NO BRASIL